A PSD chega em debate na tarde política da Rádio Observador, tira temas entre Pedro Neves de Sousa, coordenador do Grupo Parlamentar Social-Democrata na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias no Parlamento, e Cristina Rodrigues, coordenadora do Chega na mesma comissão. Bem-vindos. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Bem-vinda também, Cristina Rodrigues. Assenta a Carapuça ao Chega de que têm citado este tipo de comportamento com o discurso que têm sobre os imigrantes? Não, de forma nenhuma. Aliás, aquilo que o Chega tem feito, e uma das coisas que o Chega também já fez, aliás, no próprio requerimento que entregou na Primeira Comissão, para se ouvir a Senhora Ministra da Justiça, é precisamente, um dos pontos é repudiar estes atos de violência, que são uma evidência. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa bem distinta é o facto do Chega, reiteradamente, ter vindo a alertar, para a circunstância de estarmos perante uma situação de uma imigração descontrolada, e que tem causado problemas não só a nível do aumento da criminalidade, como da perceção de segurança ou de falta dela por parte da comunidade. E tanto que aqui, o representante do PSD até falou nesta questão da milícia popular, porque aparentemente a criminalidade naquela zona tem aumentado de forma significativa, os lojistas, os moradores, a vizinhança, portanto, estão com um sentimento de insegurança que é elevado, e que poderá ter justificado, eu estou a dizer, na cabeça deles, não estou a dizer que é adequado, que poderá ter justificado, eventualmente, aqui alguma atuação por parte deste grupo de pessoas, e que tem que ser, obviamente, agora investigado, e estas pessoas têm que ser punidas por aquilo que fizemos. Portanto, a parte do Chega, a mão pesada para os criminosos, é para todos os criminosos, e seja qual for a razão, e efetivamente não nos parece que seja adequado, nem minimamente aceitável, a situação que nós vimos acontecer. Agora, não podemos ignorar que isto está associado a um problema de excesso de imigração, e também não podemos ignorar que a legislação atual, e também a questão do desmantelamento do CEP também não pode ser ignorada, a legislação atual cria um facilitismo na entrada no nosso país, que está a promover o tráfico de seres humanos. E quando nós dizemos que as pessoas, os imigrantes, têm que ser asseguradas os seus direitos, e claro que têm, obviamente, nós quando estamos a promover este tipo de práticas, não estamos a ter em consideração as circunstâncias em que as pessoas chegam ao nosso país, a falta de capacidade de nós alojarmos todas estas pessoas, de empregarmos todas estas pessoas, e as circunstâncias em que quem os traz, portanto, a quem é que os sujeita, efetivamente. E, portanto, há aqui um conjunto de dados que têm que ser vistos de uma forma integrada. Portanto, não se trata de uma mera situação de uma agressão, não se trata de uma mera situação também de, como, aliás, tem sido suscitada a questão do racismo, embora, por exemplo, a Polícia de Segurança Pública tenha afirmado que era prematuro falar em motivações racistas. E, portanto, precisamos aqui também de um bocadinho de mais informação, e que a investigação agora decorra, para percebermos, efetivamente, quais é que foram as motivações. Certo, que isso ainda não está completamente esclarecido, peçem embora as hipóteses que aqui suscitou. Cristina Rodrigues, o caminho deve ser este, avaliar, reestruturar, se necessário, extinguir, como defende o Presidente da Câmara do Porto? Sim, é assim. O Chega, falando agora nos programas eleitorais, o Chega defende que se volte ao anterior sistema, não é? E, portanto, voltemos a ter aqui o CEF, eventualmente reestruturado. Com as duas competências, de cariz policial e administrativo, em simultânea? Exatamente, sim. Sim, 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 sim. Aquilo que o Chega defende é, efetivamente, que havia ali um know-how muito particular, que havia um conjunto de profissionais que estavam muito mais aptos a esta tomada de decisão e até de uma forma muito mais célebre. Não se exclui que pudessem haver alguns problemas, e de facto houve, mas, efetivamente, aquilo que podia ter feito era ter trabalhado para os melhorar e não extinguir, portanto, a instituição com base num caso em particular. Portanto, isto foi claramente relacionado com a questão de Igor Omniuk, e que nós lamentamos, e que, obviamente, era algo que devia ter a atenção do Governo. Para quem não se recorda, o cidadão ucraniano que morreu às mãos de inspectores do Serviço Estrangeiro e Fronteiras do Aeroporto de Lisboa? Obviamente. E, portanto, essa é realmente uma situação que é de repudiar. Qualquer situação de violência nas forças policiais é de repudiar. Agora, nós temos é que ver métodos e formas de as prevenir e não podemos andar aí a extinguir órgãos de polícia criminal que já tinham um trabalho fundamental, importantíssimo, provas dadas da sua eficiência. Neste momento, nós sabemos, por um lado, há, de facto, um grande atraso por parte da AIMA no trabalho que tem sido envolvido. Por outro lado, sabemos que há cidadãos que estão a entrar no nosso país que não deviam estar a entrar, pessoas com cadastro, portanto, com passado de violência, que estão a entrar no nosso país sem qualquer dificuldade e que era um trabalho que o CERF desenvolvia em termos da prevenção e de uma muito mais eficiente verificação de quem é que eram as pessoas que queriam entrar em Portugal. E, portanto, efetivamente, eu acho que tem que haver aqui um olhar muito atento e muito crítico. Temos que ver também qual é que é a facilidade, obviamente, agora de voltar a reestruturar o mesmo serviço, mas, efetivamente, tem que haver aqui mudança. E tenho dúvidas que a AIMA seja possível alterar para algo melhor, mas estamos abertos também a ver outras propostas que outros partidos tenham em cima da mesa, desde que haja, não só do lado de quem entra em Portugal, condições para que o possam fazer, mas, obviamente, também do lado português do nosso país, de saber que as pessoas podem entrar com segurança. Cristina Rodrigues, vê aqui a necessidade de mudanças para que os municípios possam ter também maior controle e responsabilidades nesta matéria? Enfim, da parte especialmente da junta de freguesia, assim, depende do que é que estamos a falar concretamente. Estamos a falar no controle da imigração ou estamos a falar nos casos de violência e da prática de determinados crimes. E, portanto, tendo esta noção e dividindo, acho que há uma coisa que é evidente e que o próprio Razi já espelha, é que a criminalidade em 2023 aumentou de uma forma relevante, ou seja, aquilo que é indicado é que foi o valor mais elevado em 10 anos. Razi, o relatório anual de segurança interna. Exatamente, sim. E, para além disso, há aqui também uma maior prática de crimes violentos. E, portanto, é isso aí que parece-me que será do foro nacional, quer dizer, central. Terá que ser o governo a ver de que forma é que nós podemos controlar esta situação e que passará, obviamente, por dotar os meios, os órgãos de polícia criminal dos meios necessários, por valorizar o seu trabalho, as carreiras, por terem meios ao seu dispor, seja automóveis, seja tudo o que for para investigação. Isso é um lado do problema e aí não parece que diga tanto respeito aos municípios. Agora, por outro lado, e no que diz respeito à questão da imigração, não podemos ignorar a parte de que, neste momento, há uma problemática relativa aos atestados de residência, que têm a ver com as juntas de freguesia. Também já várias juntas têm alertado para esta problemática, em que temos cerca de 20, 30 pessoas a viver na mesma casa, sem quaisquer condições, e aqui eu acho que da parte tanto das juntas como dos municípios deve haver um auxílio naquilo que é fiscalização e também, eventualmente, deverá merecer a atenção da Assembleia da República, eventualmente, regulamentar este tipo de situações. E, portanto, acho que é um problema que deve ter várias visões de resolução. Regulamentar em que sentido, Cristina Rodrigues? É assim, é uma das coisas que nós temos no nosso programa, se eu não estou em erro, ou pelo menos aqui na Assembleia Municipal de Lisboa, já se fez, diz respeito, precisamente, a limitar os atestados de residência possíveis, portanto, numa determinada morada. Ou seja, impossibilitar termos cerca de 20 ou 30 pessoas a viver no mesmo prédio, se ele não tiver condições por isso, obviamente. Portanto, se tivermos um T1 ou um T2, não deve ser possível termos 20 atestados de residência naquela localização. E, portanto, isso é uma das pretendes que nós estamos a analisar. Cristina Rodrigues, pelo Chega. Pedro Neves de Sousa, pelo PSD. Obrigada aos dois por terem estado neste Tirateimas. Muito obrigada. Muito obrigado.